Bom dia pessoal. Bom dia. Está bem lento aqui né, mas eu vou tentar ajustar esse negócio aqui, vamos ver se vai melhorando com o tempo. Estão conseguindo me ver, me escutar bem? Estamos sim. Está ótimo. Beleza pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão de riscos né, apresentar a ferramenta de gestão de riscos do compras e tentar dar uma contextualizada para vocês sobre essa atuação. Patrícia, eu tive uma queda de energia aqui, então eu não peguei as suas orientações, só o finalzinho do que você estava falando e eu só queria ressaltar uma delas que eu não sei se você já falou que é na hora que o pessoal for colocar as perguntas no chat, tem algumas pessoas que estão como usuário desconhecido né, eles entraram talvez sem fazer login, alguma coisa assim. Se puder colocar o nome para a gente seria bom. Bem lembrado, não falei, bem lembrado. Obrigada, bem lembrado. Só para a gente poder na hora corresponder né, ter uma, ter um trato melhor né, com todo mundo. Beleza. Vamos lá então pessoal, antes da gente olhar gestão de riscos propriamente dita no sistema e tudo e fazer essa, digamos assim, oficina de prática, eu acho que é muito importante que a gente coloque aqui também, a gestão de riscos com base normativa, por que que a gente tem que fazer isso, onde que tá escrito isso, o que que a gente deve fazer né, como que a gente pode proceder com gestão de riscos e aí eu tenho uma apresentação bem sucinta aqui, que vai dar uma, pelo menos orientar um pouco o que que a gente vai ter que fazer aqui sobre gestão de riscos. riscos. Então, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Bom, primeira coisa pessoal, gestão de riscos, o que que é esse negócio, para que que serve, por que que a gente tem que fazer né, e a primeira, primeiro ponto, que é sempre o mais importante, é por que e aonde que tá escrito. Gestão de riscos, a gente tem pelo menos, tem muito mais amarrações, digamos assim, sobre isso na nova lei de licitações, na lei 14.133, que nos obriga a fazer isso. Eu trouxe só duas, duas dessas informações, que são extremamente importantes e relevantes aqui para a gente. Primeiro né, tá no artigo 18 da lei, que compõe tudo que tem que ter na fase preparatória. Então, tem uma, uma série de itens que fala, olha, para você fazer um processo decitatório, você tem que ter, é TP, você tem que ter descrição do objeto, você tem que ter o edital, você tem que ter pesquisa de preço, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, e no inciso 10, desse artigo 18, tem que ter análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Com isso daqui, a gente já tira várias informações. Primeiro, tem que ter análise de riscos, ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa para gerenciar riscos, né? A lei, ela estabelece que a gente tem que fazer análise desses riscos, e que essa análise tem um objetivo específico, que é analisar o que pode comprometer o resultado, o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Então, eu tenho um direcionamento muito claro aqui do que eu tenho que fazer. Tenho que analisar riscos que vão comprometer a licitação e que vão comprometer o contrato. Basicamente, é isso. Bom, além disso, a gente tem lá no artigo 169 da lei, lá no finalzinho, onde a gente vai tratar sobre linhas de defesa, sobre órgãos de controle e tudo mais, a gente tem também no artigo 169 que as contratações precisam passar por práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos. Isso significa que a gente vai ter que fazer também sempre gestão de riscos. Tá? Um detalhe. Lá no parágrafo 1º desse artigo 169, fala que vai ter um regulamento, e aí vai ter um regulamento especificando como que se faz, qual a metodologia correta, como é que a gente vai estabelecer a gestão de riscos dentro do órgão, se vai ser a nível de processo, se vai ser a nível de metaprocesso, se vai ser a nível de instituição, se eu tenho que juntar isso com um órgão de... um setorial de controle interno do órgão, como é que tudo isso vai ter que ser bem mais esclarecido para ditar uma metodologia, certo? Mas até que saia esse regulamento específico, isso não exime a obrigação de se fazer gestão de riscos dentro das contratações públicas. E para isso, a gente tem muitas e muitas jurisprudências, doutrinas, né? Práticas que já estabelecem gestão de riscos há muito tempo em vários aspectos. E aí eu trouxe aqui um pedacinho, só um pedacinho, para a gente ter uma noção do que é gestão de riscos e como que a gente vai tratar isso, tá bom? Então, primeira coisa, o que é risco, tá? Tem um negócio chamado COSO que estabelece a estrutura de gestão de riscos a nível global, né? Uma metodologia, metodologia COSO, que tem que criar até um cubo e tudo mais. E lá no COSO, a gente tem o que é risco. Então, risco é a possibilidade de ocorrência, ou seja, uma probabilidade, né? A probabilidade de um evento, ou seja, de um risco, né? O risco é o evento em si, da materialização de um risco, que possa afetar o alcance dos objetivos, daquilo que eu estou me propondo a fazer. Ou seja, tem um impacto, vai impactar os objetivos daquilo que eu estou proposto a fazer, certo? Então, de forma genérica, geral, para qualquer coisa, não só para licitações, para tudo na vida, isso é gestão de riscos. Ok. Então, risco, ele é a probabilidade de acontecer alguma coisa e essa coisa vai impactar no que eu pretendia fazer, tá? Então, você está andando de carro na rua. Então, a probabilidade de entrar um cachorro na sua frente, que é um risco desse cachorro entrar na sua frente, que vai fazer você desviar do caminho, por exemplo, tem um impacto. Então, isso daqui compõe um risco, tá? Você tem a possibilidade de o cachorro entrar na sua frente e vai fazer você desviar do caminho, por exemplo. Tá bom? Então, exemplo bem genérico aí, né? Mas que dá uma ideia para a gente do que seria o risco. E aí, quando a gente anda um pouquinho mais, a gente vê que esse risco, esse risco, ele tem alguns atributos e alguns elementos. Tá bom? Então, risco, que é o evento, que é a situação do futuro incerto, ele tem uma origem, ele tem uma causa, né? É uma raiz do porquê que ele pode acontecer. E ele tem uma consequência que a gente já falou que é o impacto. Só que, além disso, ele tem dois atributos, né? Que é a probabilidade em si de isso acontecer, que é um grau de quanto isso pode acontecer, certo? E o grau também do impacto, que é o tamanho dessa consequência. Se ela é muito forte, se ela é muito fraca, se ela é mediana. E por aí, a gente vai tentar medir essas coisas para poder fazer gestão de riscos. Então, nós fazemos gestão de riscos, agora, entrando aqui no nosso caso concreto de licitações e contratos, nós fazemos gestão de riscos para quê? Para tomada de decisão. Basicamente é isso. Quando a gente analisa tudo na vida, a gente não tem recursos ilimitados, certo? Então, a gente não tem gente infinita, a gente não tem dinheiro infinito e a gente não tem tempo infinito para poder fazer as coisas. Então, por conta disso, tudo que acontece, tudo que chega para você, tudo que é problema dentro de um contrato, dentro de uma licitação, nem sempre você vai precisar tratar ou vai poder tratar, porque você não tem gente para tudo. Então, gestão de riscos nos orienta a decidir e aplicar uma gestão, priorizar aquilo que realmente é mais importante. Ou seja, aquilo que tem um impacto maior ou aquilo que tem uma probabilidade muito grande de acontecer. E aí, sim, eu vou tratar esse risco. Então, gestão de riscos, ela é utilizada para tomada de decisão, para priorizar aquilo que eu preciso realmente tratar. Então, eu não vou tratar tudo. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai viajar, a gente vai viajar, a gente enche uma mala. Você precisa fazer gestão de riscos sobre o que você vai levar, porque senão você vai levar a sua casa inteira, porque senão você começa assim. Aí, se chover, eu vou levar um guarda-chuva. Aí, se eu cansar, eu vou levar uma sandália mais baixa. Mulher gosta disso, né? Então, eu vou de salto, mas aí, se eu cansar, eu vou levar uma sandália mais baixa. Aí, se eu não gostar do shampoo do hotel, eu vou levar o meu shampoo próprio. Aí, se eu não gostar do travesseiro, eu vou levar o travesseiro. Aí, se eu não gostar da coxa, eu vou levar a minha coxa. Aí, se eu não gostar... E aí, você começa a fazer essa gestão de riscos sobre a sua viagem. Então, você, quando prioriza... Ah, mas qual que é a probabilidade de eu cansar o pé, por exemplo? Aí, você vai analisar onde você vai, se você vai de carro, se você vai a pé, se você vai andar muito, vai andar pouco, se tem tudo... E aí, você vai decidir se leva ou não leva uma sandália. Ah, lá chove, não chove. Tem muito tempo que não chove. Previsão do tempo. Aí, eu não vou levar uma sombrinha. Então, você começa a fazer essa priorização daquilo que você vai levar, daquilo que você vai levar na sua mala. Isso é gestão de riscos, de certa forma. Então, você está tomando decisão do que você vai fazer com base nas informações que você tem. Para quê? Para aumentar o sucesso do seu projeto ali. No caso da viagem, o sucesso do projeto é levar uma mala muito menor. Olha só que beleza. Você não tem que despachar a mala no avião e tudo mais. Então, na licitação, obviamente, é para atender os objetivos daquela licitação. É o sucesso da licitação. Então, é o sucesso de uma obra entregue, é o sucesso da prestação do serviço, é o sucesso do procedimento licitatório, que não deu fracassado, não teve problema, por aí vai. Então, a gente tem momentos de sucesso aí no nosso processo. Bom, o slide melhorou agora? Está melhor, sim. Está passando certinho, sim, Diego, por favor. Beleza. Então, vamos seguir aqui no nosso slide. Então, como que eu faço para identificar esses eventos, esses riscos? E a gente tem algumas metodologias para isso. Trouxe uma delas que é muito utilizada, a que é mais comum, mais convencional. E aí, a gente vai tentar organizar esse negócio. Então, primeiro, a gente vai sempre levantar possíveis causas que vão ocasionar em um evento de um risco e depois isso traz um efeito. Então, sempre é essa cadeia. causas, risco e efeito. Ou seja, quais são as fontes da minha vulnerabilidade, do meu problema, qual é o incidente, né? O que acontece em si, o risco em si, e depois qual é o impacto desse risco ter acontecido. Isso, eu não estou ainda qualificando o risco. Eu estou só mapeando. Estou só levantando quais são os riscos que eu tenho ali relacionados àquele processo específico. Para isso, tem uma formulazinha muito mágica que é ótima, que a gente vai utilizar, que é esse texto. Devido à causa, poderá acontecer um risco, um evento do risco, que poderá levar às consequências tais, 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 impactando no objetivo do processo, que é XYZ. Eu trouxe um exemplo para a gente aqui. Então, pegando essa formulazinha, devido à causa, poderá acontecer um risco, que poderá levar às consequências, eu trouxe um exemplo aqui sobre uma licitação, né? de obra numa rodovia. Então, devido à chuva em excesso, é uma causa, poderá acontecer atraso na execução na obra, que poderá levar a um bloqueio da rodovia, além do planejado, impactando no trânsito ali da cidade, por exemplo. Na entrada da cidade, na saída, etc. Tá? Então, isso daqui, eu mapeei o risco. Quando você coloca essa frasezinha, por exemplo, você acaba resolvendo alguns problemas que são extremamente comuns em gestão de riscos, que é confundir causa com risco. Então, muitas vezes a gente confunde isso daí. E aí, quando você coloca isso nessa linha, nessa frase, você não vai ter essa confusão, por exemplo. Tá? Vamos lá. No chat aqui tem duas perguntas, né? Em identificação dos eventos e aplicação de um tipo de diagrama de Chical, sim, você pode também utilizar o diagrama de Chical para poder fazer o levantamento dos seus riscos. E aí, você vai ter algo bem parecido com esse exemplo da CGU aqui, que você vai montando, né? É como se fosse a espinha de peixe, né? Você vai montando as várias causas, chegando num determinado evento e aí depois você sai do outro lado com o efeito. Não tem problema. Pode usar... Tem várias metodologias, tá? Diagrama de Chical é uma delas, inclusive. Espinha de peixe, né? Tem o funil, que é o... Esqueci o nome. Tipo, um bombom, né? Fecha, bolinha e abre também. Tem várias metodologias aí que você pode utilizar. Eu vou disponibilizar os slides, sim, tá bom? E se toda e qualquer contratação tem que ter mapa de riscos? Sim, todas as licitações precisam ter mapa de riscos. E isso é por conta da força legal que eu coloquei lá do artigo 18 para vocês. Vou voltar aqui nesse primeiro slide para a gente não ter dúvida, tá? Então, o artigo 18 fala que a fase preparatória ela tem que abordar esses itens, tá bom? Do artigo 18. Depois vocês vão lá na lei e podem visualizar isso. Tem que ter mapa de riscos. Por quê? O inciso 10 do artigo 18 fala que tem que ter mapa de riscos. Análise de riscos tem que ser alguma coisa que vai constar no seu processo que pode comprometer o sucesso da licitação e a boa execução do contrato. Então, tem que ter, tá bom? Para todas as licitações. Não tem que ter de forma obrigatória para contratação direta, tá bom? Gestão de riscos. Porque o artigo 18 é para licitação. Mas licitação tem que ter. Isso, voltai, obrigado. Aqui é a gravata borboleta, parece o bombonzinho. Beleza. Vamos lá. Eu vou disponibilizar os slides e essa apresentação vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Então, ó, quem quiser tirar dúvidas, depois voltar e rever, não tem problema. O slide dos elementos, dos atributos, são esses aqui, tá? Então, você tem o evento, você tem a causa e a consequência. E aí, esse conjuntinho, que é exatamente aquele conjuntinho daquela frase, né? Devido à causa, eu tenho um evento que traz consequências para o meu objetivo do processo. Então, quando eu tenho essa frase, que eu mapeei esse risco, aí eu tenho, além dessa frase, que é o risco mapeado, aquilo que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que são os atributos de probabilidade e impacto, tá? Então, eu mapeio o meu risco, que é aquela frase, devido à causa que acontece um impacto, um evento, eu vou ter um impacto no meu objetivo. Além disso, que é o elemento do risco, eu vou começar a traçar depois os atributos, que são as probabilidades e o impacto. Beleza? Pela norma, a gente não tem qual que é o setor responsável por gerar esse mapa de riscos. Isso daí, enquanto a gente não tiver uma regulamentação específica que estabeleça um setor específico, é dentro da organização, essa decisão. Então, a organização vai poder decidir como é que vai ser feito isso. de forma bem geral, digamos assim, e até por paralelismo no que a gente tem já no estudo técnico preliminar e no termo de referência, seria, nesse caso aqui, a equipe de planejamento, tá? Beleza? De forma paralela, seria a equipe de planejamento para poder fazer um mapa de riscos. E ele vai acontecer depois do meu ETP. Então, eu faço o estudo técnico preliminar, vejo o que eu vou fazer, o que eu vou comprar ali, qual que vai ser o objeto específico da minha citação, faço uma primeira análise de riscos, um mapeamento dos riscos, certo? E aí, depois, a gente vai para a próxima etapa, que seria o termo de referência. Bom? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Vamos lá. Mapeei o meu risco. Então, eu tenho aqui todos os riscos que foram mapeados para esse processo, ok? Bloqueio da rodovia, além do planejado, mapeei tudo que eu tinha ali. Então, seria, nesse caso aqui, o atraso na execução por conta da chuva em excesso, por conta de falta de pessoal, por conta de falta de material, atraso na entrega, falta de cronograma, e por aí vai. Tem um monte de risco que a gente pode mapear, tudo com base aqui nessas várias causas, tá bom? que vão acabar dando, trazendo um impacto. Cada um desses que eu citei, por exemplo, é um riscozinho mapeado que a gente vai levantar. E aí, depois que eu levantei esse risco todo, a gente vai precisar mapear os atributos, que são a probabilidade e o impacto, tá? Então, devido à chuva em excesso, pode acontecer o atraso na execução da obra, que vai acarretar em bloqueio da rodovia, impactando no trânsito da cidade. Com isso aqui, a gente vai ter que fazer depois um levantamento de probabilidades e impactos sobre esses riscos, sobre esse risco específico e todos os outros que a gente levantou, tá bom? E como que a gente faz isso? Essa metodologia aqui, inclusive a metodologia que está no sistema, é a metodologia do pulpo, de uma cadeia, na verdade, de probabilidade de impacto, 5 por 5. Então, eu tenho impacto e probabilidade que vai de uma probabilidade muito rara, ou seja, quase nunca vai acontecer, até uma que é quase certa que aconteça. Da mesma forma, eu vou ter um impacto que é sem impacto nenhum, ou seja, se acontecer o risco, não vai fazer diferença nenhuma, até aquele que, se acontecer, meu amigo, é super grave, tá? gravíssimo. E aí, a gente precisa mapear esses riscos aqui, tá bom? Como que a gente faz isso? A gente pode pegar, por exemplo, a equipe de planejamento e eles, em conjunto, estabeleçam qual vai ser a probabilidade e o impacto do risco. Exemplo, vamos pegar o risco que a gente colocou aqui, risco de chuva em excesso que vai atrasar a obra, tá? Então, qual que é a probabilidade de ter chuva em excesso, chuva em excesso para esse nosso cenário aqui? Então, considerando que eu estou em São Paulo e eu pego a média de chuva dos últimos dois anos, três anos, para o período onde a obra está acontecendo e eu vejo que ali, naquele período, sei lá, setembro, tem um, todo ano, tem uma, uma, uma quantidade de chuva bastante forte e tudo, aí eu começo a mapear isso e falo, olha, a probabilidade de ter muita chuva aqui nesse período, durante essa execução dessa obra, é, é quase certo, é quase certo que vai ter esse negócio. Então, é um risco com uma probabilidade bem alta, tá? Agora, eu preciso mapear qual é o impacto disso. Esse risco, se eu tiver chuva em excesso que vai ocasionar na, na, no atraso da execução da obra, isso tem um impacto muito significativo, cara, com certeza, o impacto disso é grave, por quê? Porque eu vou ter que manter por mais tempo uma pista interrompida, um desvio na cidade que vai causar mais trânsito, que já é caótico e não sei o quê. Então, eu tenho aqui um risco que é grave, por exemplo. Quando eu jogo isso na minha matriz, ou seja, um risco que é quase certo e que tem um impacto grave, eu tenho esse risco caindo nesse quadrinho aqui, vocês estão vendo o meu mouse, né? Nesse quadrinho aqui de risco extremo. Então, esse é um risco pela estrutura, pela metodologia aqui, um risco bem significativo. Aí, eu pego um outro risco que é de falta de funcionário, tá? por exemplo, ou o atraso na entrega do material. Então, quando eu coloco, vamos pegar outro exemplo, né? Atraso na entrega do material dessa obra. Quando eu pego o atraso do material, é um risco que tem uma probabilidade alta, tá? Vou, depende muito, né? Mas vou pegar nesse caso concreto aqui, colocar que não, que é um risco muito raro, tá? Que ninguém atrasa a entrega do material. Aham, verdade, né? Mas, enfim, é um risco raro, muito raro. Então, quando eu pego a probabilidade desse risco, que é raro, ele tá um risco aqui nessa linha de baixo, mas se esse risco acontecer, ele vai ter um impacto leve, tá? Porque, assim, atrasou ali um pouquinho, não tem problema, a gente um dia, dois dias, não vai fazer diferença nenhuma no final do cronograma, e tá tudo certo, beleza. Então, é um risco que tem impacto leve. Nesse cenário, por exemplo, eu tenho, então, um risco aqui que é baixo, porque ele tem a probabilidade bem rara e o impacto leve, tá? Nesse contexto aqui, que a gente tem esses dois riscos, o que que eu vou fazer, então, no final das contas? Veja, lembra que o objetivo da gestão de riscos era a gente fazer exatamente a priorização das coisas? aí eu pergunto, eu vou tratar e eu vou buscar tratar mais o risco da chuva ou do atraso de material? Entendem? Quando eu tenho, no caso de dois riscos aqui, é uma coisa pequena, mas quando eu tenho um cenário muito grande de dezenas de riscos, por exemplo, eu vou, obviamente, começar a tratar os riscos mais elevados ou aqueles que têm a maior razão, né? Probabilidade de impacto, em detrimento dos outros riscos que são muito leves, que não vão ter impacto nenhum. Ou seja, eu sempre começo a tratar os riscos que estão em vermelho para depois ir para os laranjadinhos, para depois ir para os verdes e para depois ir para os cinzinhos aqui, tá? De acordo com a minha matriz. Isso significa... Travou, pessoal? Para mim, está normal. Ah, beleza. Isso significa que eu posso até mesmo falar o seguinte, olha, risco que é baixo, eu nem vou tratar, eu vou ignorar. Eu aceito esse risco. Eu aceito essa consequência. Porque é tão baixo, tão baixo, seja a sua probabilidade ou seja o seu impacto, que se esse negócio materializar, cara, toca o barco, segue adiante, tá? Então, isso é gestão de riscos. É para isso que a gente faz gestão de riscos. Certo? Beleza. Dito isso, vamos seguir aqui na nossa matriz. Como que eu faço, então, para definir, né, essa... Essa... Depois que eu defini essa probabilidade e o impacto, agora eu preciso atuar nesse risco. Tá bom? Então, defini. Peguei o risco da chuva, peguei o risco da entrega de materiais, coloquei a probabilidade, coloquei o impacto, eu posso fazer isso em conjunto, então, assim, não precisa ser uma pessoa que está fazendo uma atriz de riscos que vai simplesmente ir lá e colocar a nota, posso colocar isso de forma conjunta, então, pego a pessoa que está responsável pela obra, pego a pessoa do setor de licitações, pego pessoas que têm visões diferentes sobre o mesmo risco e juntas eu faço uma média eventualmente ali do que cada uma acha, porque às vezes para o rapaz que está lá controlando o estoque da obra, o risco de atraso do material para ele é uma coisa surreal. Agora, para o gestor que está esperando lá só para fazer a inauguração no final, que quer ver o resultado final daquela obra, o risco de atraso ali para ele é insignificante. Para o engenheiro que está fiscalizando, esse pode ser um risco de impacto moderado. Então, veja, quando você começa a concatenar diferentes visões, você vai ter agora uma nota, digamos assim, atribuída para esse impacto, para essa probabilidade talvez mais refinada, mais assertiva. Então, menos enviesada sobre a visão, sobre a ótica de uma pessoa só. Então, é uma boa prática que se faça dessa forma. Você junta visões, estabelece em conjunto essa nota final aí, que seria a nota atribuída para impacto e probabilidade. Beleza. mapeei, mapeei o meu risco, meus riscos todos, hierarquizei, vi qual que tem maior impacto e probabilidade, né? Aqueles que têm a maior, são mais importantes para que eu faça o tratamento. E aí, quando eu faço isso, depois que eu elegi aquilo que eu vou ter que tratar, aí eu começo a tratar esses riscos. E aí, chega na nossa última etapa, que é o tratamento dos riscos, colocando, então, ações preventivas e ações corretivas ou de contingência. Então, as ações preventivas são aquelas ações que eu vou tomar antes mesmo do risco acontecer. Então, antes daquilo se concretizar, eu já tenho uma piada aqui, o que que eu faço? Então, olha, eu já vou colocar uma, sei lá, vou colocar um cronograma que evite eu chegar num cenário do mês de outubro, novembro, talvez, com uma fase de obra ainda preliminar, por exemplo, ou inicial, onde a chuva tem mais impacto. Então, eu vou tentar acelerar esse processo de obra, por exemplo, para evitar que esse risco aconteça, tá? Ou seja, para que quando chover não tenha impacto nenhum, então, eu minimizo isso, tá? Eu mitigo esse risco. Outra coisa, mas se chover aí um risco, uma ação corretiva ou de contingência, então, a ação preventiva não adiantou, não consegui acelerar o cronograma, e aí o risco vai se materializar. Se esse risco se materializar, o que que eu faço? Ah, eu vou contratar, vou alugar lona e vou cobrir tudo ou vou continuar trabalhando, como se não tivesse chovendo. Exemplo, tá? Então, veja, são situações que acontecem onde eu vou tratar o risco antes dele acontecer e situações em que eu vou tratar o risco se ele já tenha acontecido. Preventivo e corretivo, beleza? Tá bom? E é isso. Bom, entenderam o que que é gestão de riscos, para que que eu faço, e agora a gente vai pegar esse conteúdo todo, que é fazer um mapa de riscos aqui, e a gente vai começar a colocar esse negócio no sistema agora. Fala, Patrícia. Bora fazer a primeira rodada de dúvidas antes de você ir para o sistema? Então, bora. Vamos tirar as dúvidas do chat referente ao tema agora, sobre normatização, né? Tem uma dúvida da Denise que ela colocou lá no comecinho, perguntando o seguinte, se há entendimento que a normatização vai ser feita interna por órgão ou o Estado vai regulamentar essa matéria? Tá. Tem uma outra pergunta aqui, Diego, também. Sim. Você está me ouvindo? Eu acho que você está travado. Ah, não, agora voltou. Tá. Eu estava com o microfone tentando desmotar aqui, não estava dando certo. Tudo bem. Então, tem a pergunta da Denise com relação à regulamentação, se o Estado vai regulamentar isso, tá? Vanusa, com relação a ela está perguntando sobre o PGC, sobre o DFD, a gente pode responder no final do seu ver tempo, pode ser, né, Diego? No final, se der tempo, a gente fala sobre o PGC, o DFD, caso contrário, a gente vai ter uma oficina de PCA no dia 30, tá? Tem um chat, no chat, está fixado aí um post trazendo o cronograma das próximas iniciativas aqui da oficina, tá? Então, aí a gente pode discutir sobre o DFD dentro do tema do PGC ou ao final desse evento, se houver tempo. Mais uma pergunta, você já respondeu, por favor, Diego, se você puder repetir, quem vai fazer o mapeamento de risco na unidade? Tá certo? Você quer que eu passe todas e você vai respondendo? Deixa eu, aí, deixa eu ir lá, então, e ir respondendo aquelas que você já perguntou. Então, se vai ter normativo, né, e se esse normativo aí, ele é geral, se é a alta administração do órgão, etc, como é que a gente faz isso? Bom, vai ter, sim, um regulamento, né, conforme está estabelecido lá no artigo 169, parágrafo primeiro da lei. Então, vai ter um regulamento que estabelece metodologia para gestão de risco, que vai editar todas essas regras que a gente tem aí sobre como fazer, quem que vai fazer, qual que é a metodologia certa, qual que é o papel da CGE nisso, que é o controle interno, qual que é o papel do controle externo nisso, qual que é o papel da assessoria jurídica nisso, qual que é o papel do órgão nisso. Então, tem uma série de informações que precisam constar que vão estar nesse regulamento. Isso não exime, como eu falei, a obrigação de que se faça a gestão de riscos logo agora, sem essa regulamentação, utilizando já aquilo que existe. Então, a gente tem, tudo que eu mostrei aqui, é uma metodologia, e você vai usar o compras para fazer isso. Lá tem um sistema de gestão de riscos que a gente tem já tudo bem organizadinho, tá? E, de novo, por paralelismo, quem vai fazer isso daí, de forma geral, vai ser a equipe de planejamento, tá bom? Até porque a gente vai ver que a gestão de riscos, ela precisa ser revista de tempos em tempos. No governo federal, existe já a IN5 de 2017, que tratava um pouco sobre isso, existe o decreto de governança das contratações, aliás, uma instrução, uma portaria de governança das contratações também no governo federal, que já trata um pouco sobre isso, e estabelece os níveis que você vai fazer. Então, você vai fazer lá no governo federal, tá? Você vai fazer análise de riscos sobre o metaprocesso da contratação e sobre o processo específico. Quem vai fazer gestão de riscos lá vai ser a equipe de planejamento, e esse risco precisa ser revisto a cada seis meses, pelo menos, esse mapa de riscos precisa ser atualizado a cada seis meses ou a cada etapa do processo. Então, lá, você, quando termina a fase interna, vai fazer uma avaliação, quando você termina a fase externa, vai fazer outra avaliação, depois de seis meses de contrato, vai fazer outra avaliação, e aí, o que você vai fazer? Vai analisar se o risco foi mitigado, efetivamente, se ele não existe mais e passou, tá certo? Se esse risco precisa de uma ação corretiva, você vai atuar, se esse risco, se você tem novos riscos que precisam ser incrementados e colocados nesse mapa de riscos, então, esse mapa é uma coisa rica, viva, tá? Então, com o tempo, ele precisa ser revisto, reanalisado, verificar se tem risco ali para ser mitigado ainda, se tem risco que não precisa mais, se tem risco que não existe mais, se tem risco novo que precisa entrar, tá bom? Então, gestão de riscos ela é constante, beleza? Então, a gente vai aguardar esse regulamento de gestão de riscos que vai sair, mas que não exime a nossa obrigação de fazer análise de riscos com base no artigo 18 e é, cara, isso que eu acabei de mostrar para vocês, certo? É exatamente isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Enquanto não tem esse regulamento, a alta administração do órgão, ela é responsável por implementar essa gestão de riscos e ela tem liberdade, porque não tem um padrão geral, ela tem liberdade para estabelecer como que ela vai organizar tudo isso, tá bom? Beleza. O que mais, Patrícia? Mais uma vez, você poderia repetir se toda e qualquer aquisição precisa ter uma gestão de risco? Licitações, tá? Então, as licitações precisam ter, então você não tem a obrigação de fazer gestão de riscos para a contratação direta, gestão de riscos para a contratação direta, tá lá no artigo 72, deixa eu procurar aqui, tá? Tá lá no artigo 72 da lei, e aí você tem que gestão de riscos é uma coisa facultativa. Ó, eu vou colocar a minha tela aqui para vocês, que é a lei, tá? A norma. Então, aqui na lei 14.133, no artigo 72, tá? A gente tem o que que precisa constar no processo de contratação direta. Então, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. No processo... Ah, não chegou ainda não, tá? Você ainda não conseguiu. Não? Ainda não. Agora veio. Oi, tá. No processo de contratação direta, eu tenho que ter tudo isso aqui, ó. Dentre essas coisas, eu tenho o DFD, que tem que ter, e se for o caso, ETP, e a gente já viu que na norma do ETP alguns processos de dispensa são obrigatórios, outros são facultativos e outros são dispensados, eu, se for o caso, vou ter análise de riscos, e como eu não tenho regulamento hoje que obriga, fica isso aqui de acordo com a análise, né, de cada órgão, se dá para fazer, se não dá para fazer, se internamente tem algum regulamento que vai obrigá-lo, não vai, por enquanto. Termo de referência, se for o caso, por quê? Porque tem alguns processos de dispensa, como o processo de dispensa por licitação fracassada, que não vai ter termo de referência, porque eu vou usar o termo de referência da licitação, tá? Mesma coisa para projeto básico ou projeto executivo, certo? Então, análise de riscos é se for o caso, beleza? Se for o caso, tá bom? Beleza, tirei aqui, então, é obrigatório para licitações e se for o caso para contratações diretas. O que mais, Patrícia? Tem, quem vai, tem um papel de fiscalizar os estudos de gestão de risco? Não, não existe isso. Então, é papel fiscalização de... Quem fiscalizará os estudos de gestão de risco? Você tem a figura, eventualmente, da segregação de funções, onde você vai ter pessoas responsáveis por fazer a fase preliminar, pessoas responsáveis por fazer análise de gestão de riscos, e você tem que concatenar isso aí com as linhas de defesa, onde você, talvez, no seu órgão, vá ter aí unidades estruturais internas de gestão de riscos, que vão analisar a gestão de riscos da instituição, dentre elas, gestão de riscos das contratações, você tem a unidade de gestão de riscos da fase externa, você tem órgão de controle interno, que é uma outra linha de defesa, assessoria jurídica como linha de defesa, órgão de controle externo como linha de defesa. Então, não tem, assim, dentro do meu órgão, quem que vai fazer controle de gestão de riscos? Não tem isso, tá? É um processo, então, seu processo de contratação pública todo, é o processo inteiro, ele vai fazer uma, ele tem que ter, né, um crivo, uma análise, onde a assessoria jurídica faz parte desse controle, onde a autoridade competente que analisa e aprova tudo faz parte desse controle. controle, então, você tem essa estrutura global ali, né, que vai, que vai fazer esse controle, não tem uma, quem é responsável por fazer análise de gestão, não, não tem isso, tá bom? Então, é bem livre dentro da organização de cada órgão, aí, bom? Beleza. Dá tempo, a gente deixa o resto do questionamento para o final da sua apresentação? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Tem uma pergunta também se a gestão de risco deve ser feita para a compra de atendimento oriunda de ação judicial. Outra, é a mesma coisa, da dispensa de licitação por caso, por conta emergencial, não tem gestão de risco para a dispensa de forma obrigatória, tá? Então, já foi respondida essa pergunta aí. Fazer um mapa de risco demandará muito tempo? Depende, tá? Depende muito. Com a prática, isso vai sendo cada vez melhorado e mais otimizado dentro da sua estrutura administrativa. O que que acontece? Quando você faz gestão de riscos, pensando naquilo tudo que eu falei, né, você começa a deixar de fazer gestão de riscos de forma só porque é obrigado a fazer e coloca qualquer risco lá e passa a tratar riscos de uma forma muito mais otimizada. isso vai melhorar todo o seu fluxo processual, vai reduzir seu custo de transação no final das suas licitações e nos seus contratos e que vai te dar mais tempo. Gestão de riscos é para reduzir a quantidade de trabalho que você vai ter depois. Então, ficar correndo atrás de problema contratual, se você poderia ter resolvido isso lá na gestão de riscos, ao invés de ficar correndo atrás de problema de contrato. Ah, o contrato dá problema, dá problema, dá problema. E por que que não tratou esse risco lá atrás? Então, nas próximas licitações, você aprende com esses problemas, com esses riscos, com esses erros, coloca isso no mapa de riscos e vai começar a tratar essas coisas, tá? Então, o tempo que você leva para fazer gestão de riscos, ele vai ser necessariamente, e ele precisa ser, né, menor ou melhorar, diminuir o tempo que você gasta depois lá na frente com resolução de problemas ali, tá? Além disso, de forma para tudo, né, gestão de riscos, ela precisa ser feita de acordo com a complexidade do processo. É a mesma coisa do ETP, eu não vou fazer um ETP super complexo, como a gente falou, né, ou aquele gigante, aquele negócio completasso, para contratações de baixo impacto. Então, o mapa de riscos, ele vem no mesmo sentido, na mesma, na mesma lógica. Eu não preciso me dedicar muito para fazer aquele mapa de riscos, cheio de riscos, aquele negócio super complexo, para coisas que não vão ter impacto nenhum na minha organização, para aquisições que são simples, rotineiras, básicas, que nunca deu problema, que o negócio está funcionando. Eu tenho que fazer, tá, um mapa de riscos mais simplificado, mas eu vou, obviamente, gastar energia naquilo que tem mais impacto dentro da minha estrutura administrativa, dentro do meu órgão. Bom, e, por último, que os riscos estão associados diretamente à demanda ou contratação, consequentemente, diretamente aos envolvidos em cada fase do processo. Riscos haverão na fase de contratação, outros poderão estar associados à fase de execução e gestão contratual. Perfeito. Tá, então, por conta disso, estou vendo que as perguntas agora aqui, elas estão mais relacionadas à execução do negócio em si, não tem mais perguntas sobre o motivo, sobre o que é, tudo que eu explanei. Então, a gente parte agora para a próxima etapa, que é fazer uma gestão de riscos no sistema e aí a gente vai começar a ter talvez uma visão mais prática da coisa. Tá bom? Então, deixa eu pegar de novo aqui, vamos lá, que eu vou colocar na tela para a gente fazer a gestão de riscos aqui. Tem gente que é boa em gestão de riscos aqui, né? O pessoal já está falando sobre riscos de eventos adversos, você não precisa fazer gestão de riscos positivos, digamos assim, e realmente não precisa, tá? Mas é opcional, pode fazer, se quiser. A mesma coisa, você vai fazer a gestão de riscos apenas dos riscos residuais e tudo. Vamos devagar para a gente não confundir mais do que ajudar. Então, acho que para a primeira rodada de gestão de riscos, isso daqui que a gente colocou é o suficiente, tá? Para o pessoal levantar, começar a entrar na prática de gestão de riscos em si. Então, como que eu começo tudo nessa vida aqui no estado de São Paulo? Dentro do compras.sp.gov.br, tá? É o nosso locus, tá? É o nosso local aqui de tudo. Então, tudo que a gente tem começa no nosso portal aqui, tá? Então, a gente vai acessar aqui a aba do agente público. Deixa eu ver aqui se tem umas dúvidas agora aqui. Controle de processo de risco seria para processo de abertura de administrativo? Não entendi. Tá, vamos lá. Então, portal do compras. Agente público, acesse o compras e a gente, de novo, tem os ambientes de produção e treinamento, tá? Quando eu for trabalhar na vida real, fazer um processo real, eu vou em produção. Quando eu estiver em simulações, como é o nosso caso aqui, oficinas, ou quero acessar o sistema para ver como é que é, para testar tudo, eu vou acessar o ambiente de treinamento, tá bom? importante, eu só vou conseguir visualizar gestão de riscos se eu tiver o perfil fase íntimo, tá? Que é o perfil já atribuído para todos vocês em treinamento e que o seu cadastrador vai precisar colocar para você em ambiente de produção. Perfil fase íntimo vai te dar acesso a vários módulos do compras como o ETP, como o Artefatos Digitais e o Gestão de Riscos. Tudo aquilo que acontece na sua fase interna da licitação, na sua fase preparatória da licitação. ETP, Gestão de Riscos e Artefatos Digitais. O sistema e o módulo Gestão de Riscos, se alguém puder colocar aí no chat por gentileza o nome do perfil eu agradeço. É o perfil fase íntimo tá? Aí já colocaram aí fase íntimo obrigado pessoal. Então, se você tem esse perfil fase íntimo você vai visualizar esses três módulos aqui tá? ETP, Artefatos e Gestão de Riscos. O módulo Gestão de Riscos por óbvio é o módulo que a gente vai utilizar para fazer o nosso mapa de riscos aqui. Então, vamos acessar o sistema e a gente vai começar a fazer o nosso mapa de riscos. O sistema ele traz para você igual ETP igual artefatos digitais essa primeira telinha onde eu tenho as minhas matrizes de riscos né? As da minha UASG de outras UASGs e a minha lixeira. Tá? E o que que eu vou fazer aqui agora para criar um mapa de riscos? Posso pegar né? Ou eventualmente um que já existe aqui eu posso dar uma bisuiada aqui né? Como diz o pessoal de Goiás eu posso dar uma olhada nas matrizes de riscos de outras unidades inclusive eu posso pesquisar por algum objeto específico e o sistema vai me trazer riscos que já foram levantados para aquele objeto específico. Então, por exemplo água né? Vou fazer aquisição de água. Bom, o que que o pessoal tem visto aqui sobre aquisição de água? Bom, tem um aqui que é um mapa de riscos para aquisição de água. Deixa eu ver. Eu vou visualizar e vou começar a ver tudo que foi levantado relacionado à aquisição de água. Estamos em ambiente de treinamento isso significa que eu não sei se esses dados aqui são reais tá? Mas eu tenho aqui riscos de licitação deserta por conta de uma pesquisa inadequada eu tenho só um eventualmente que só tem esse risco mas eu vou ter mais eu vou ter deixa eu pegar outro exemplo aqui então pessoal para ficar melhor vou tirar o água aqui e vamos abrir um aleatório tá? Ao vivo hein gente? Vamos ver esse outro aqui são três páginas já é uma coisa melhor então eu tenho risco de definição incompleta das condições de execução por conta da imprecisão da descrição do objeto tem um outro risco por conta de previsão de requisitos excessivos eu tenho um outro risco aqui de não aprovação do termo de referência por conta do jurídico ou por falta de execução orçamentária tem o risco de esclarecimento de impugnações não respondidos por falta de acompanhamento dos canais de recebimento dos pedidos de impugnação e esclarecimento e por aí vai risco de licitação fracassada por conta do preço tá incoerente risco de inadequação da documentação enviada pelo fornecedor por inobservância das disposições contidas no edital e aí eu tenho vários riscos risco de não assinatura do contrato porque o fornecedor não consegue manter a proposta e aí vai tá muitos riscos o que que a gente vai fazer então vou criar o nosso próprio mapa de riscos posso ter inspiração em outros mapas de riscos que foram criados aqui por outras unidades como a gente já viu e aí a gente vai criar o nosso aqui botãozinho criar mais ele vai trazer pra mim igual os outros módulos da fase interna um menu lateral aqui de informações básicas os riscos os responsáveis e anexos uma etapa de acompanhamento que eu consigo visualizar o histórico das revisões do meu documento e um painel tá a gente vai falar sobre isso bem detalhe com todos esses aqui e as informações gente daqui pra frente é seguir o passo a passo tá é a gente ir fazendo isso tranquilamente então vamos pegar aqui o nosso exemplo que a gente já iniciou no processo que é uma obra para restauração da rodovia rodovia 123 bom categoria do objeto então é um obras e serviços de engenharia posso vincular uma contratação específica que eu já tenha caso eu já tenha essa contratação já criada no novo divulgação de compras por exemplo aqui tem algumas que eu já tinha criado tá posso ou não vincular isso daqui de acordo com a minha gestão dentro do meu órgão número do meu processo o sistema salva de forma automática viu salvou já isso aqui e aí terminei essa primeira página vou pra próxima agora eu começo a mapear os meus riscos aqui eu tenho uma lista de riscos que eu vou poder colocar tá que eu vou criar e ele vai preencher aqui pra mim quando eu tiver essa lista bem grande bem cheia eu posso utilizar esse campo de pesquisa pra poder achar um risco específico eventualmente que eu queira utilizar enquanto enquanto eu não tenho essa lista enorme aqui eu vou simplesmente criando incluindo riscos a partir desse botãozinho criar risco tá então cliquei no botão criar risco qual é o risco aqui identificado lembra que a gente mapeou devido a causa devido a causa eu tenho o risco tal que eu vou ter um impacto e a probabilidade depois que a gente vai colocar mais a frente então qual que é o risco risco de atraso na execução da obra qual que é a causa do risco que seria nossa primeira informação chuva em excesso vamos mudar o nome disso aqui vou colocar chuva acima da média anual por exemplo então aqui a gente vai vai fazer um tratamento para isso aqui depois esse risco de chuva acima da média ele é um risco relacionado a que fase planejamento da contratação seleção do fornecedor ou gestão do contrato bom isso aqui está lá na gestão do contrato então a chuva vai acontecer quando o contrato estiver sendo executado relacionado a fase de gestão qual é a probabilidade desse risco se materializar se chover bom a probabilidade disso aqui de acordo com o cronograma e tudo que a gente já falou é altíssimo 5 e qual que é o impacto disso também é um impacto bem alto 4 então esse risco é um risco extremo vermelhinho tá o sistema já traz isso para mim bom eu posso alocar esses riscos que eu estou mapeando para para a contratada seguradora ou para a própria administração mais para frente a gente vai falar sobre isso tá mais para frente a gente fala sobre isso eu posso também eventualmente vincular esse risco a um item específico da minha contratação então às vezes eu estou fazendo uma aquisição e esse risco não se aplica para tudo só para um determinado item posso colocar também como opcional tá bom e posso detalhar a alocação caso eu queira aqui vamos salvar esse risco opa alocado vamos deixar aqui a administração por enquanto tá bom que depois eu vou falar mais sobre isso para vocês salvei tá pronto tem o primeiro risco de atraso na execução da obra por conta de chuva acima da média anual vou colocar mais outro aqui depois a gente vai detalhando cada um desses riscos então risco de atraso na execução da obra por conta de atraso na entrega dos materiais esse risco também é da gestão do contrato esse risco aqui ele tem uma probabilidade a gente colocou que era bem rara né então probabilidade de um e o impacto era dois então risco muito baixo tá vamos lá coloca para a administração que depois eu explico para vocês o que é alocação e salve pronto já tenho dois riscos vamos colocar um terceiro aqui que é o risco de da licitação ficar fracassada para a gente ter um risco de outra fase do processo por conta de preço mal estimado por exemplo esse já é um risco que vai acontecer na seleção do fornecedor então a licitação ela é fracassada por lá na seleção do fornecedor e esse é um risco que na minha organização cara isso aqui acontece com razoável frequência então é um risco três tá e se acontecer nossa aí eu vou ter que voltar o processo vai ter tudo isso aqui impacto três também então risco alto tá bom risco da administração e salvei pronto tem três riscos riscos aqui tá bom gente isso aqui é um exemplo é um exemplo para obra né eu posso ter essa mesma essa mesma relação de riscos para qualquer coisa tá e aí a gente vai ter os riscos relacionados àquele processo específico e aí vocês tem que analisar de acordo com o caso concreto quais são os problemas que acontecem dentro daquele processo específico então você está ali licitando mão de obra apoio administrativo terceirizados então você está fazendo esse processo o que que deu maior mais problema para você no contrato anterior ah vamos lá risco de atraso no pagamento do salário dos terceirizados risco de não pagamento do FGTS risco de recolhimento né dos tributos risco de faltar funcionário risco de licitação ficar fracassada risco da planilha de preços ficar mal preenchida cara tem um monte tá então os riscos eles são relacionados a objeto específico e na hora que você for tratar isso você vai começar a levantar e vai relembrando quais são os principais riscos de acordo com o seu objeto específico tá bom risco de medicamento pessoal pediu aí olha qual que é o pior risco qual que é o maior problema que você tem com medicamento referente a demanda judicial primeiro né atrasar a entrega então eu preciso resolver esse risco risco de atraso quando eu tô falando de demanda judicial prazo é sempre um grande problema certo risco que eu tenho também de orçamento é outro né se você não tiver orçamento como é que você faz então isso é um problema gravíssimo e aí você começa a pensar sobre esses riscos os principais problemas que você tem e você vai começando a gerir esses riscos com as ações preventivas e corretivas aí como que eu vou fazer como que eu vou prevenir esse problema de orçamento pra demanda judicial por exemplo aí eu vou começar a analisar tá alocação de riscos a gente fala daqui a pouquinho vou vamos fechar esse bloco depois a gente entra em alocação de riscos ok tenho três riscos aqui já riscos de atraso por conta de chuva de atraso por conta de entrega e de licitação fracassada e eu teria muito mais o que que eu preciso fazer agora agora eu preciso gerir esses riscos colocando os atributos então a gente cadastrou o risco agora eu vou colocar os atributos desses riscos como que eu faço isso expando aqui daí eu vou colocar quais são os impactos quais são as ações preventivas quais são as ações de contingência tá então o que que acontece o que que acontece lembra da nossa frasezinha nossa frasezinha lá de se devido a chuva acima da média eu vou ter um atraso na execução da obra que vai ter uma consequência de no nosso exemplo foi bloqueio da rodovia por mais tempo do que o planejado pronto adicionei esse impacto aqui então não tem muito segredo pega a frasezinha que a gente fez e vai preenchendo isso daqui você pode fazer esse exercício inclusive antes de vir para o sistema né você pode fazer esse exercício ali num Word num Excel etc e transferir isso para cá porque vai te ajudar muito depois na sua execução e aí o que que eu vou fazer como ação preventiva e corretiva para isso preventiva e de contingência então ações preventivas o que que eu posso fazer para evitar o problema da chuva lembra lá do nosso exemplo então eu vou definir um cronograma de obra que evite o período de chuva em etapas de sei lá etapas preliminares vou colocar assim tá mas não preliminares pronto cadastrei uma ação preventiva posso ter mais tá posso ter mais outra outra ação preventiva que eu vou colocar aqui por exemplo além de ajuste no cronograma é iniciar a execução apenas após o período de chuva por exemplo tá é uma outra ação preventiva antes da chuva acontecer eu já vou lá eu nem começo na época de chuva por exemplo tá e aí eu vou ver se eu posso ou não posso fazer essas coisas todas estou mapeando ainda depois ações de contingência então e se chover e se a causa do risco acontecer e consequentemente o risco se materializar e se chover como é que eu vou fazer agora se chover aí eu vou alugar alugar tendas para proteger o local de chuva bem loucão isso aqui né mas é uma ação de contingência tá pessoal exemplo aqui beleza pronto cadastrei pessoal nesse cenário aqui que eu estou levantando riscos cadastrando impactos ações preventivas ações de contingência e tudo eu queria fazer um apelo a vocês aqui vou tirar da tela prestem atenção em mim aqui nesse momento queria fazer um apelo aqui a vocês se vocês começarem a analisar tá matrizes de risco feitas no sistema criados olhados aí na internet e tudo você vai achar um monte de coisa mas por favor faça um mapeamento de riscos que tem relação com o seu processo que vai realmente fazer vai ter algum efeito pra você por quê? porque o que a gente mais vê é risco do TR ficar mal feito risco do cara e assim é um tipo de risco que às vezes ele realmente é um problema pra você mas às vezes você pega isso coloca em todo todo o mapa de riscos e nunca trata então vamos focar naquilo que realmente é um risco real é um risco que se você tratar vai melhorar o seu processo é um risco que você pode atuar junto a sua a gestão contratual junto a equipe de seleção do fornecedor e mitigar esse negócio fazer esse negócio acontecer então isso é muito importante tá bom a gente fez aqui agora uma primeira etapa que foi cadastrar os riscos e colocar impacto ação preventiva ação corretiva mapear esse negócio tá então cadastrei eu ainda não tô gerenciando riscos eu tô cadastrando tudo tô prevendo coisas né colocando ações preventivas colocando ações de contingência etc tô fazendo essas coisas até aqui Patrícia a gente tem muitas perguntas deixa eu dar uma olhada no chat aqui também que aí a gente depois continua que é a próxima etapa onde a gente vai começar a tratar essa coisa a fazer isso aqui tomar sentido bom beleza Diego eu vi que os apontamentos aqui é mais mudança do objeto né sugestão de mudança de objeto colocar aí aquisição de de bens material de escritório uma sugestão nesse sentido pra você exemplificar nesse sentido perguntando sobre se o risco acarretaria algum incremento no contrato né identificação de risco se isso poderia incrementar o valor do contrato se a interpretação né da usuária que os riscos são bastante subjetivos então qual seria o papel da consultoria jurídica na pasta nesse mapa de riscos tá eu acho que se giraram pelo menos na minha no meu filtro girou mais nesse sentido nesse contexto tá beleza eu vi aqui qual o risco eu tenho comprando arroz bom vamos lá a assessoria jurídica ela realmente ela tem um controle legal sobre a coisa ela não vai entrar não deve entrar em mérito mas ela pode sugerir vendo situações processuais que podem acabar acarretando em problemas e ela vai ver que você às vezes não colocou nenhum risco relacionado à fase de execução contratual no seu mapa por exemplo ela pode sugerir certo olha apesar de ter um aspecto eminentemente administrativo de gestão sugiro que faça levantamento de riscos relacionados à fase de gestão contratual não vejo o menor problema nisso por exemplo tá mas o papel da assessoria jurídica realmente ele é eminentemente legal então não vai tratar sobre mérito mas vai analisar se você colocou no seu processo de gestão de riscos esse seria o aspecto da assessoria jurídica então muito bem pontuado aí quem perguntou sobre isso daí tá é gente exemplos de riscos então exemplos de risco de aquisição de medicamento de informática de arroz de obra de insumos hospitalares cara isso daí quem vai saber muito melhor do que eu muito melhor mesmo do que eu são vocês que estão atuando dentro do processo específico vocês já sabem onde que estão os problemas então é só pegar isso daí e na hora começar a escrever sabe o que você chama o fiscal do contrato anterior e vira para esse fiscal e vai falar o que aconteceu de mais ruim aí no contrato anterior qual foi o pior problema e começa a mapear isso daqui e aí você vai começar a tratar isso aonde no seu termo de referência que vem depois aqui do seu mapa de riscos vai tratar isso na sua minuta de contrato para que você tenha um contrato depois melhor por exemplo chama lá o agente de contratação e fala assim cara qual foi o problema que deu nessa licitação aqui na última vez que a gente fez então o que que deu de mais difícil qual foi o problema que aconteceu na fase de seleção do fornecedor durante ali a negociação durante o julgamento das propostas durante a habilitação que foi problema às vezes foi uma exigência relacionada a alguma certificação específica como que a gente pode tratar isso então vocês que estão aí no dia a dia fazendo o negócio sabem onde que onde que o calo aperta entendeu e é aí que você vai atuar é aí que a sua gestão disso vai ser efetiva então você traz para antes do seu do negócio acontecer para no início do seu processo um documento que vai te ajudar a gerir isso tudo ah beleza então deu problema porque ninguém tinha essa certificação específica que a gente pediu ah deu problema porque aquela certificação que foi exigida ela limitou a competitividade ah deu problema porque ninguém entendeu que precisava apresentar tal documento por exemplo e por aí vai e aí você mitiga isso como se deixando mais claro no seu termo de referência por exemplo colocando um aviso na hora da licitação depois que foi publicada vai lá e coloca um aviso olha lembramos a todos os licitantes que é importante pensar sobre a certificação assim 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 assado tá deixa claro no seu termo de referência o que vai acontecer como que vai ser feito ah deu problema porque o prazo que colocaram para envio de amostra foi muito pequeno então eu tive que desclassificar eu colocando aqui tá eu sou o agente de contratação falando então se perguntou para mim o que foi de problema que teve na licitação aí eu vou falar olha o prazo de amostra que colocaram foi muito pequeno então eu tive que sair desclassificando um monte de gente porque o cara não conseguia entregar amostra por exemplo tá então veja que é isso é uma é uma é gestão de risco que você vai aplicar na prática olha então risco de a licitação ficar fracassada por conta da entrega de amostras como que eu vou resolver isso olha alargando o prazo prevendo possibilidade de prorrogação no prazo de envio de amostra não pedindo amostra entendeu então tem uma série de ações que você pode fazer para resolver esse problema tá beleza então não dá para eu ficar citando exemplos aqui de todos os tipos de processo vocês que vão saber realmente o que que é o melhor a ser feito de acordo com a experiência de cada um dos seus órgãos até porque tem riscos que vão ser aplicados para um órgão mas que para o outro cara não é problema para o outro isso aí já está saneado há muito tempo para o outro órgão isso daí não ou não tem impacto significativo tá bom beleza sabe a falência da empresa contratada na gestão de riscos com certeza que vai ter objetos que você vai precisar disso daí tá bom bom dia então faça tá então faça esse levantamento que realmente é importante beleza fala aí Vanessa bom dia tive um pequeno atraso aqui na entrada um pequeno problema no meu contador em questão do exemplo eu acredito que a pessoa que perguntou talvez ela tenha esteja falando no sentido de ideias assim o que que ela poderia colocar no 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 na matriz de riscos dela assim uma vez que talvez ela nunca tenha feito então a pesquisa no próprio sistema de outras matrizes de riscos dela ver como que alguém já fez uma matriz de risco na mesma na mesma no mesmo objeto possa dar a ela algumas ideias eu acredito que seja nesse sentido da ideia assim é eu tô aqui com a matriz de risco mas eu nunca fiz e como que eu começo qual o primeiro risco que eu posso colocar essas ideias não a ideia assim eu acredito que depois que ela pegar a a espécie como é que fala depois que ela pegar o jeito ela vai saber identificar mas talvez assim como que ela faz ali naquele primeiro momento entendeu esse tipo de exemplo assim eu sei que você não consegue dar claro a gente tem um universo de itens mas assim talvez a pesquisa ajudaria a pesquisa em matrizes de outras lojas ajudaria esse usuário a ver como outros órgãos se comportam então é isso isso sim é um ponto e como eu falei né primeira coisa que você tem que fazer é conversar com as pessoas que atuam no processo é a pergunta que você tem que fazer é qual foi o maior problema que você teve aí lá na gestão contratual durante a fase de da seleção do fornecedor pra gente de contratação qual foi o maior problema que você teve de novo né ah foi a certificação tal que pediram ah isso gerou um maior problema foi o tempo da amostra foi os documentos de habilitação que estavam confusos foi no seu e tudo isso você vai ouvir do agente de contratação do pregoeiro tá ali atuando nesse processo do fiscal do contrato você vai ouvir também ah foi o tempo de entrega cara ficou muito apertado toda hora o cara precisava ligar aqui pedindo pra prorrogar e não dava não sei o que então essa conversa com esses atores eu acho que é o primeiro passo o primeiro passo é isso pra fazer levantamento dos riscos converse com as pessoas que atuam no processo tem quer ter ideias e pesquisar sim é o que você falou Vanessa vai lá nas matrizes de outras o ASV e pesquise isso vai ajudar também no levantamento porque você vai começar a destravar né a camente você começa é aquele primeiro risco que você viu que te lembra de outro que te lembra de outro que vai te ajudando a fazer esse levantamento de riscos aí dentro da sua do seu universo tá bom mas a minha sugestão é converse com as pessoas que atuam no processo isso aí é um é um passo primordial né necessário pra que você mapeie riscos que realmente vão acontecer na sua organização porque tem riscos que igual falei pra um órgão ele é um risco importante é um risco que significativo pra outro não faz importância não tem não tem menor problema tá bom é isso beleza é inserir na matriz de risco todos os riscos de contratação de empresas com dedicação de mão de obra e como fica a garantia da execução contratual não estaria amparando nesse risco bom então daqui pra frente vou responder essa pergunta já agora continuando a apresentação então a gente viu como que eu levanto todos os riscos como que eu cadastro ele como que o que que é causa o que que é o evento do risco como é que eu faço o levantamento de impacto ação preventiva ação de contingência como é que eu tenho ideias de risco e aí a gente agora continua na nossa na nossa apresentação aqui na nossa oficina pra fazer os próximos passos que são atribuição de risco então pra quem que eu vou atribuir esse risco risco de de atraso na execução chegou minha tela aí pessoal ainda não agora veio chegou beleza como que eu vou trabalhar então minhas ações preventivas minhas ações de contingência como é que eu vou alocar esse risco pra que que eu vou alocar esse risco como é que funciona tudo isso e aí riscos relacionados a dedicação de mão de obra por exemplo bom primeira coisa alocação de risco que que é isso quando a gente vai estudar sobre a própria nova lei de licitações ela cria como uma cláusula contratual se eu não me engano está lá no artigo 19 da lei pois vocês podem até me corrigir se for o caso a alocação de riscos que é uma cláusula contratual que vai implicar inclusive no reajuste da contratar e no reequilíbrio econômico financeiro dos contratos tá então esse risco de atraso de obra por conta de chuva eu poderia alocar esse risco para a contratada o que que eu estou falando com isso que o contratada é o seguinte eu tenho aqui uma obra para ser feita eu tenho vou voltar aqui tá eu tenho um cronograma que eu vou que a gente vai passar esse cronograma ele vai iniciar somente depois do período de chuva e eu não quero saber de atraso na execução da obra por conta de chuva acima da média não quero saber então não importa se chover acima da média anual você nunca vai poder alegar para mim atraso por conta disso então eu vou alocar esse risco para você então esse risco vai para a contratada tá esse risco aqui ele passa a compor então agora uma cláusula do meu contrato dizendo que eu não quero saber de atraso na obra eu não quero saber pedido de aditivo contratual de prorrogação contratual por conta de chuva isso significa que a contratada ela não vai poder pedir para mim e falar assim olha não vai dar tempo vai atrasar a obra vai vou precisar de mais recursos de mais porque choveu ela não vai poder falar isso só que você tem que lembrar o seguinte seria muito bom e muito fácil simplesmente jogar isso para cima da contratada só que a gente tem que lembrar que a contratada quando ela pega um edital que ela se depara com isso risco custa dinheiro então ela vai falar opa se eu agora não vou poder pedir né prorrogação contratual não vou poder pedir reequilíbrio econômico financeiro porque choveu que é uma coisa que eu não controlo então esse negócio vai ficar mais caro eu vou ter que assumir um risco sobre algo que é bem imprevisível aos meus olhos eu contratada tá estou falando aqui como contratada então eu contratada quando eu me deparo com um edital que fala que eu não vou poder mais pedir como eu falei né reequilíbrio econômico porque atrasou por conta de chuva isso aqui vai fazer o meu preço ficar mais caro por quê porque eu estou assumindo um risco e automaticamente eu preciso contabilizar que lá na frente se chover eu vou ter que colocar muito mais gente para poder acelerar a obra e eu vou ter que colocar uma lona para poder não não molhar e eu vou ter que dar um jeito de trabalhar na chuva de colocar aditivo no concreto para ele secar mais rápido e aí vai tá vou ter que mudar às vezes alguma coisa usa um método construtivo para poder o negócio sair para não ter impacto de chuva e aí vai o que que ela ela vai fazer alguma coisa mas ela assume agora esse risco da chuva então quando eu aloco um risco para a contratada o que eu estou falando é eu estou pegando esse risco aqui eu pego essas informações levo para o meu contrato e aí lá no meu contrato vai ter uma cláusula onde esses riscos esse risco aqui fica alocado para contratar isso vai influenciar na minha pesquisa de preços isso vai influenciar no meu preço do contrato isso vai influenciar na minha prorrogação na minha no meu reequilíbrio econômico financeiro tá então alocação de riscos que está prevista lá no artigo 19 eu acho da lei tá quem quiser conferir puder até corrigir esse aqui eu não tenho tanta certeza se é no 19 mas alocação de riscos ela ela pode acontecer e ela se acontecer ela precisa ser vinculada com uma cláusula do seu contrato tá é isso você não é obrigado a fazer alocação de riscos isso não é uma coisa obrigatória tá bom mas se fizer você tem que lembrar desses impactos que acontecem ao longo da sua cadeia ali tá bom ao longo do seu processo de contratação certo então aloquei isso aqui para contratado então esse risco aqui ele deixa ele sendo preocupação minha e passa a ser uma preocupação lá do contratado risco pelo atraso da entrega bom se eu tenho um fiscal que está acompanhando a entrega dos materiais por exemplo então eu vou deixar esse risco como alocação para a administração porque eu tenho alguém que está tomando conta disso lá então ele vai analisar vai ver se está atrasando vai correr atrás eventualmente tá se for o caso então depende muito da modelagem do seu contrato aí ou não posso atribuir esse risco também para contratado risco da licitação fracassada porque o preço foi mal estimado não dá para alocar isso aqui para contratado né eu só aloco risco para contratado que fazem parte da etapa de gestão contratual então risco da fase de gestão do contrato já mais riscos de outras etapas ok isso é alocação de riscos aí eu vou responder uma pergunta que o pessoal falou que esse risco de licitação fracassada por preço mal estimado não seria um risco da etapa de planejamento olha aqui eu tomei como critério que o risco o risco que é o impacto que é causado é onde o risco está se materializando então eu não tomei por base a origem do risco que seria o preço mal estimado então a origem do meu risco que a causa sim é da etapa de planejamento mas o risco se materializa na licitação fracassada tá então isso aqui é muito de como que você vai atuar ok então eu posso começar a mapear todos os meus riscos com base na causa do risco na origem do risco que eventualmente é onde eu vou atuar realmente né então eu vou atuar aqui na fase de planejamento então beleza eu posso colocar o risco relacionado a fase de planejamento tá bom então isso aqui é bem pra pra controle interno do sistema fica aí a critério de cada um elaborar como achar que vai ficar melhor pra gerenciar beleza pergunta quando eu aloco o risco pra contratada o sistema leva essa informação pra algum lugar ou não não leva então eu não tenho integração por exemplo do gestão de riscos com a minha minuta de contrato você tem que pegar essas informações você vai extrair esse mapa então você vai ter um um pdf né do seu documento aqui vamos visualizar por exemplo eu vou ter um pdf do meu mapa de riscos todinho tá aqui então mapa de risco risco 1 do atraso risco 2 risco 3 etc e eu vou pegar esse pdf colocar no meu processo que é a minha matriz de risco e o extrato dos riscos que estão alocados pra contratada eu vou ter que pegar esses riscos aqui e jogar na minha minuta de contrato tá então eu preciso fazer isso eu não posso simplesmente pegar isso aqui e jogar no processo e acabou eu tenho que pegar essas informações desse risco por exemplo número 1 aqui que foi mapeado pra contratada e eu vou alocar esse risco vou pegar esse risco aqui inteiro e vou levar ele lá pra minha minuta de contrato tá bom beleza é o que mais que eu vou fazer aqui agora pra trabalhar essa gestão de risco então vocês lembram que eu falei pra vocês que o mapa de riscos ele precisa ser atualizado de tempos em tempos ou de etapas em etapas então lá no governo federal isso acontece pelo menos a cada seis meses aqui a gente vai ter que trabalhar com paralelismo com uma lógica ou de etapas em etapas então o que que eu posso fazer aqui nesse cenário eu posso atribuir responsáveis pelas ações preventivas ações de contingência por exemplo por quê porque aí essas pessoas responsáveis elas vão poder acessar a minha matriz e começar a tratar esses riscos e começar a atualizar essa matriz de risco tá bom então por exemplo a ação preventiva de definir um cronograma de obra que evite o período de chuva em etapas preliminares eu posso informar o nome de um ser humano aqui de uma pessoa que vai ser responsável por definir esse cronograma e aí eu vou colocar o cpf dessa pessoa tá então eu vou colocar aqui um cpf aqui de um ciclano tá e adiciono pronto essa pessoa já tá definida aqui como uma pessoa responsável por definir o cronograma posso colocar mais de uma posso quantas pessoas forem necessárias o sistema hoje não permite que eu coloque um setor aqui cadastrado tá eu tenho que colocar uma pessoa mesmo responsável mesmo e essa pessoa responsável quando ela acessar o sistema vocês vão ver porque que é uma pessoa né e vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês porque essa pessoa que ela foi cadastrada como responsável ela vai poder acessar o sistema pra poder atualizar colocar informações etc tá essa pessoa não recebe um e-mail tá bom então você vai ter que avisar né que essa pessoa tá responsável conversar lá e pedir pra ela acessar o sistema quando for o caso e atualizar essa matriz fala aí Patrícia Diego aproveitando que tem uma mensagem no chat pedindo só pra você reforçar esses ícones que estão na coluna ações aqui isso é e aí você já respondeu se eles são avisados ou se eles são automaticamente avisados né se os responsáveis já são automáticos você acabou de falar mas se você puder reforçar o ícone de ações obrigada beleza obrigado você bom a coluna ações você sempre vai ter duas coisas pra fazer aqui ou editar aquilo que você cadastrou ou excluir então eu posso aqui em cima excluir o risco tá ou editar o risco então se eu clicar em editar aqui ele vai abrir aquela mesma caixinha que eu cadastrei só que agora eu vou poder editar ah não a causa do risco não é chuva acima da média anual é chuva de qualquer jeito chuva durante a obra pronto aí atualizei aqui que é a minha causa do risco o texto foi atualizado pronto mudou aqui tá isso é a edição eu poderia excluir esse risco também e as ações embaixo aqui dentro é relacionada a cada uma das abas então eu posso fazer a mesma coisa editar esse impacto ou excluir esse impacto nas ações editar essa ação né editar essa ação ou excluir essa ação contingência mesma coisa editar essa ação ou excluir essa ação de contingência tá bom então eu cadastrei aqui um CPF de uma pessoa como responsável pelas ações preventivas aqui da minha matriz de risco certo beleza vamos então agora depois que eu cadastrei todos os riscos cadastrei os impactos as ações preventivas as ações de contingência os responsáveis por cada uma dessas ações o que eu vou fazer agora é cadastrar os responsáveis pelo documento e aqui agora eu não estou falando mais de responsáveis do risco tá é o responsável pela elaboração do documento e aí eventualmente vai ser equipe de planejamento lá vamos colocar aqui vou a pessoa equipe de planejamento e-mail da pessoa essa pessoa ela é é outro membro da equipe de planejamento tá pronto essa pessoa que é responsável pelo documento e ela vai ser responsável por olha foi essa pessoa aqui que fez o documento tá bom posso anexar eventualmente alguma coisa que eu quiser fotos etc e aí eu vou concluir a minha matriz tá Patrícia tem alguma dúvida aí Diego aproveitando que você tá falando essa do envio da mensagem né por e-mail ele existe tem uma pergunta aqui do Marcos perguntando se porventura na página inicial na área de trabalho aí né do usuário no complex fica algum alerta alguma mensagem de pendência na página inicial a fim de facilitar a identificação do documento Marcos né Marcos Marcos Trefesan Marcos por enquanto não tem o sistema o módulo de matriz de risco de gestão de riscos ele ainda não está integrado com aquelas notificações da área de trabalho tá e ele vai fazer parte depois do processo geral da contratação então aí sim quando isso acontecer se eu não me engano tem planos para que o Compras faça isso esse ano de 2024 aí sim o módulo de gestão de riscos vai estar integrado com a área de trabalho para aparecer aqui nessas notificações né então você tem aqui as notificações as pendências que ele tem que ele falou tá aqui na área de trabalho opa caiu o login é aqui na área de trabalho deixa eu mostrar para vocês aqui na área de trabalho nesse nesse íconezinho aqui pendências eu consigo visualizar todas as pendências relacionadas ao meu perfil tá então eu não tenho por enquanto essa integração para trazer essas pendências para cá o que eu tenho são aqui ó no planejamento da contratação as as minhas matrizes de risco que estão sendo feitas nas quais eu sou responsável nas quais estão aqui acontecendo na minha unidade tá bom então eu tenho essa aqui por exemplo que eu posso inclusive favoritar aqui para poder acessar depois beleza quando eu concluo a minha matriz de risco depois de seis meses depois de um ano etc tá ou depois de uma etapa específica eu posso vir aqui e criar uma revisão em cima dessa matriz então eu vou escrever aqui revisão da matriz após a publicação do edital pronto criei quando eu faço isso a versão do documento que estava aqui que é a versão que eu coloquei ela fica cravada e salva tá então eu criei essa primeira versão aqui que seria a revisão da matriz eu vou criando outras versões e vou adicionando aqui então o sistema ele vai pegando essas versões e vai acumulando lá no meu documento vou falar olha no dia 18 teve a primeira versão que foi a versão inicial depois no dia sei lá 20 de março teve a segunda versão que foi depois da assinatura do contrato depois teve outra versão depois de seis meses do contrato e eu vou registrando isso e essas informações elas vão aparecer lá no meu pdf lá no meu documento que eu posso ir incluindo no meu processo tá então lá no final aqui eu tenho aqui não no começo o histórico de revisões aqui do documento tá então ele vai apresentando pra mim aqui essa lista de revisões que foram feitas sobre a matriz de risco tá bom por fim lembra que a gente atribuiu os responsáveis pelas ações de contingência e ações preventivas do meu risco então eu posso fazer lá do lado de fora do meu risco vamos aqui nas minhas matrizes de risco e eu posso aqui nessa primeira bolinha acompanhar as ações então quando eu clico aqui eu tenho pra mim aqui eu tenho duas ações preventivas a serem realizadas no risco 1 e eu tenho uma ação de contingência a ser realizada no risco 1 então ações preventivas definir um cronograma de obra eu posso simplesmente criar um novo acompanhamento aqui ó então o que que foi feito aqui pra fazer isso aqui bom foi criado um cronograma cronograma de obra contendo a execução é é é ela mais arrojada durante os três primeiros meses de obra garantindo é o adiantamento da etapa preliminar durante a fase de chuvas pronto aí quem foi responsável por fazer isso aqui fez colocou aqui fiz tá lá fiz aqui o cronograma tá a pessoa responsável vai aparecer aqui e aqui você só visualiza tá quem visualiza esses riscos aqui é a pessoa que ela é responsável por essa por essa ação tá bom então eu coloquei aqui que eu sou responsável pela ação preventiva então eu tô tendo condições de vir aqui cadastrar um novo aplicamento pra essa ação a iniciar a execução apenas após período de chuva durante a criação a revisão do cronograma cronograma foi previsto o início durante o mês de abril de maio de maio já reduziu as chuvas tá eu acho né gente esse negócio de época de chuva eu não sei nada disso aí ações de contingência nenhuma coisa aí eu vou lá cadastro risco etc veja que seguinte aqui na ação de contingência eu não sou responsável por essa ação então eu tô bloqueado eu não posso cadastrar aqui uma ação de contingência tá pra isso precisaria ter sido cadastrado lá no módulo na etapa de cadastro como responsável por essa ação beleza como eu fui né cadastrado nas ações preventivas aqui tá pronto fechei aspectos finais aqui da minha matriz de risco visualização do painel então vou entrar aqui novamente na minha matriz de risco e o sistema me dá um painel de riscos então esse painel é aquela matriz então eu tenho aqui aonde que estão vinculados os meus riscos então eu tenho risco 1 aqui que é risco extremo o risco 3 que é um risco alto e o risco 2 que é um risco baixo tá e uma distribuição dos meus riscos ah eu tenho mais risco extremo eu tenho pouquíssimo risco alto eventualmente etc no nosso exemplo eu tenho 3 riscos distribuídos uniformemente né são um em cada um em cada parte do meu gráfico e a lista dos meus riscos tá e a sua respectiva fase esse painel aqui eu posso salvar esse painel posso imprimir esse painel e colocar no meu processo também tá bom beleza ações aqui botões de ações são os mesmos de todos que a gente já mostrou pra vocês no ETP no termo de referência onde eu posso dar sigilo pro meu artefato onde eu posso compartilhar esse artefato com outra pessoa pra que ela possa editar junto comigo visualizar o documento visualizar o histórico de alterações do documento e fazer o download dele tá bom e gente é isso gestão de riscos acho que bem colocado aqui pra todos vocês o pessoal tá com um pouquinho de dúvida na questão dos responsáveis e da assinatura você pode dar uma passadinha pro Cláudio gestão de riscos não tem assinatura mas tem pode compartilhar com os responsáveis né tem então o sistema de gestão de riscos ele é o único módulo que ainda não tem assinatura digital deixa eu entrar na nossa na nossa a não ser que o pessoal lá do do governo federal já tenha implementado isso tá então no nosso documento deixa eu tentar concluir aqui eu acho que vou tirar só pra gente concluir tá vou tirar esse risco aqui vou tirar esse risco aqui também vou excluir pra que a gente tenha só um risco aqui e ele tenha tudo bonitinho vou concluir a ação de contingência responsável pronto vou concluir sim concluir a minha matriz de riscos realmente não tem assinatura tá daqui ele vai publicar minha matriz pra que outros órgãos outros UASG possam visualizar e tirar proveito dessa matriz de risco igual a gente tava tirando ali no começo então não tem assinatura desse desse módulo aqui tá bom essa assinatura aqui você pode fazer externamente né pegar o pdf fazer assinatura externa e tudo mais mas relacionado a outra pergunta que é o compartilhamento sim você pode fazer o compartilhamento do documento aqui através do compartilhar o artefato então é um botão de ação que ele tá disponível em todos os artefatos de fase interna você tem isso no ATP digital você tem isso no artefatos digitais e você tem isso aqui também no gestão de riscos pra isso igual a outros demais vai colocar o cpf daquela pessoa vai dar uma permissão de editor ou de leitor e vai publicar essa vai vai concluir esse compartilhamento aqui a partir desse momento essa pessoa que você compartilhou ela vai receber também a possibilidade de editar e esse documento vai aparecer pra ela aqui na relação de minhas matrizes de risco tá bom independente de qual o ASG que essa pessoa esteja você pode compartilhar de forma interna na sua própria o ASG ou eventualmente em outras o ASG também beleza mas com empresa não né Diego não isso aqui você tá compartilhando o documento pra ser elaborado na fase preparatória aqui da sua da licitação tá então eu tô compartilhando o documento com outra pessoa que vai me ajudar a criar o documento aqui então eu tô na fase preliminar fase preparatória isso aqui não tem que ser compartilhado com a empresa tá bom uma outra dúvida Diego que você mencionou acerca do do prazo de seis meses pra revisar a matriz e o pessoal perguntou a fundamentação legal onde eles podem encontrar se você puder falar novamente tá vou repetir pra que fique bem claro vamos lá gente ó esse prazo é um prazo do governo federal então isso não se aplica aqui no estado de São Paulo tá isso aí tá previsto lá na IN5 de 2017 no âmbito do governo federal não tem nada a ver aqui com o estado eu citei esse exemplo tá pra gente ter uma noção de como as coisas funcionam então você tem que fazer a gestão de riscos no estado a gente não tem esse prazo definido porque a gente não tem essa norma mas não adianta nada também eu pegar a minha matriz fazer e não tomar ação nenhuma isso aí acaba sendo melhor não fazer né você não vai tomar providência nenhuma pra isso então pense aí no seu órgão estabeleça uma rotina um crime de drama que seja por etapas terminei a a fase preparatória vou lá vou ver se quer ver um exemplo muito bom agente de contratação recebeu o processo recebeu o processo pra poder fazer a licitação pega ali a matriz de riscos vejam os riscos que foram mapeados e veja se esses riscos foram minimamente tratados de alguma forma no processo ah o risco de atraso colocou uma cláusula lá no tema de referência que estabelece risco da chuva né colocou uma cláusula no contrato minimamente que estabelece essa obrigação pra contratada não alterou o cronograma porque o cronograma não começou na época de chuva sim não risco de atraso na na risco de problema na pedido de amostras colocou um prazo razoável no pedido de amostras sim não então o mapa de riscos vai poder auxiliar o agente de contratação quando ele receber o processo ele vai verificar se esses riscos foram tratados ou não na fase preparatória por exemplo tá então é um bom exemplo ali de quando as coisas devem ser feitas você pode fazer a revisão nesse momento faça a revisão depois na assinatura do contrato faça a revisão depois de na época da prorrogação contratual então estabeleça aí os momentos mais interessantes dentro do seu órgão pra fazer essa gestão de riscos tá esse prazo aí não é um prazo escrito em pedra escrito em pedra pra governo do estado de São Paulo não isso daí é sugestão né que eu dou pra vocês e isso é lá do governo federal tá bom mais alguma dúvida pessoal deixa eu ver deixa eu ver das que eu anotei aqui só reforçar tem uma pergunta aqui da Luciana Luciana eu acho que você já falou ao longo do tempo mas só pra gente ao longo do tempo ao longo da explanação só pra você reforçar ela falou seu mapa de risco então vai servir como base pra elaborar as obrigações no termo de referência pode te ajudar nesse levantamento né ele vai te ajudar a não elaborar mas eu acho que ele vai te ajudar a minimizar os problemas que podem acontecer então o mapa de riscos é pra resolver problemas ele vai reduzir os problemas que você teria se você não tivesse feito esse mapa de riscos quando você faz o mapa de riscos você começa a deixa eu tirar a tela aqui pronto aí melhorou quando você faz mapa de riscos você consegue você começa a tratar os problemas decorrentes do seu processo de contratação você reduz esses problemas então não vai te ajudar na elaboração das responsabilidades na elaboração dos requisitos não ele pode até te ajudar mas ele vai te ajudar a sanear isso a qualificar isso tá o que eu anotei era isso o que ficou mais recorrente no chat mesmo então pessoal eu acho que é isso a gente cumpre aí o nosso designio relacionado à apresentação do módulo de gestão de riscos gestão de riscos como um todo né uma parte inicial aqui do sistema desejo a todos vocês uma ótima quinta-feira e devolvo a palavra para você Patrícia muito obrigado viu gente obrigado mesmo aí por terem acompanhado toda essa aula aí essa oficina com a gente isso aí isso aí faça do as palavras do Diego as minhas obrigada mais uma vez pela participação de todos pelo por estarem aqui prestigiando as iniciativas de capacitação são feitas com a intenção realmente de contribuir aí no aprendizado né e as informações poderem ajudar nas tarefas de vocês semana que vem a gente retoma né das oficinas amanhã a gente tem um webinar às nove e meia tá bem para quem é cadastrador parcial que está lá no grupo de cadastradores eu vou compartilhar o link lá do webinar de amanhã às nove e meia para os demais por favor podem entrar no nosso portal que já está lá disponível e obrigada bom dia e até mais tchau 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 O que é isso?